Olá pessoal, namastê. Professor, a pergunta de hoje é a seguinte, o que vem ser essa teoria de campo de Albert Einstein? Muito bem, muito bem. Albert Einstein é famoso por criar a teoria da relatividade. A teoria da relatividade de Albert Einstein é dividido em duas etapas. A primeira chamada teoria especial da relatividade. Especial. E a segunda parte é a teoria geral da relatividade. A teoria especial da relatividade, ela só trabalha com o movimento retilíneo uniforme. Por isso ela é chamada especial. Aí o Einstein fez essa e depois ele tinha que, para completar essa teoria, ele tinha que fazer uma teoria para referenciais acelerados. Porque no universo nem tudo está em retilíneo uniforme. Pelo contrário, está tudo andando na mais diferenças, tudo acelerado. E aí ele constrói a sofisticada teoria, porque a matemática da teoria geral é muito complicada. Teoria geral da relatividade. O termo geral significa só que ele vai generalizar para referenciais acelerados. E não é uma teoria do tudo. Na verdade, a teoria geral da relatividade é somente uma teoria de gravitação. Uma teoria de gravitação. Porque uma das coisas que Isaac Newton nunca compreendeu, nunca compreendeu na vida, é como é que tem um corpo aqui e entra esse corpo. Não existe nada, absolutamente nada, um vazio total, um vácuo total. Aí eu tenho outro corpo lá, milhões de quilômetros de distância. E esse corpo consegue fazer força e interagir com esse corpo. Como que essa força acontece? Que ele batizou de força gravitacional. Então, como é que estrelas distantes, galáxias distantes estão girando, estão se movendo dentro dessa força. Ele não sabia o que era. Então, ele achava que eram as mãos de Deus que essas forças, que essas coisas se davam. Então, Einstein ou Newton nunca conseguiu explicar a natureza da força gravitacional. Ele equacionou só como a força age. Sabe? Como ela age. Os parâmetros, a matemática, da ação dela. Mas que causa ela? A origem dela, não. Então, vem aí Albert Einstein para resolver esse problema. Então, Albert Einstein, ele faz um upgrade na teoria de Isaac Newton. E ele cria, então, uma teoria de gravitação tentando explicar o que é a gravitação. Mas para explicar o que é a gravitação, ele tem que criar uma teoria de uma coisa, de uma coisa aonde todas as matérias estão mergulhadas. Antigamente, os cientistas acreditavam que o espaço, esse vazio todo, era praticamente o nada. Não tinha nada. E o nada não pode interagir com o nada, né? Não com nada. Ele é o nada. Aí Albert Einstein falou, não, isso não é nada. Isto é uma coisa que eu vou batizar agora com o seguinte nome, contínuo espaço-tempo. Na teoria de Einstein, não existe a separação entre o espaço e o tempo. As duas coisas são conectadas num único objeto, numa única entidade, que ele batizou com o nome de espaço-tempo. A gente escreve espaço-tempo. Há uma conexão. Então, esse espaço-tempo é onde as matérias, as massas estão mergulhadas. E a partir, então, essas massas, elas interagem com esse espaço-tempo, criando deformações, criando ondulações, criando uma série de coisas. E esse espaço-tempo, na verdade, ele está mergulhado no universo inteiro. E a essa coisa, o Einstein conseguiu, então, explicar o campo gravitacional. Então, o Einstein conseguiu também explicar a natureza do campo elétrico magnético, através dessa teoria. Ela só não foi mais abrangente, porque aí os físicos descobriram força nuclear, forte, fraca, e ele não conseguiu unir, fazer uma teoria unificada, total, geral, para essas duas novas forças que foram descobertas no núcleo atômico. E a teoria dele ficou incompleta, porque aí nós teríamos que fazer um esforço, que todos os cientistas estão fazendo hoje, é encontrar a famosa teoria do tudo, que envolve as quatro interações. A nuclear, forte, fraca, gravitacional e eletromagnética. para ser a teoria do tudo. Um dia nós vamos falar sobre essa teoria do tudo para vocês também. Então, eu quero convidar vocês para que nesta próxima quinta-feira, nós vamos fazer uma streamer, uma live, bem completa, sobre a teoria de campo de Albert Einstein e a sua relação, vou fazer até uma relação com a espiritualidade, com Deus. Então, venha participar de nosso streamer, toda terça, quarta e quinta, streamers do professor Laesso, com aulas inéditas, de vários temas, nós estamos fazendo muitos temas científicos dessa vez, e vamos sempre tentar relacionar um pouco a espiritualidade e essas coisas. Ok? Então é isso. Namastê, pessoal. Muita luz a todos. Muita luz a todos.